Fala galera da RP, seja bem-vindo em mais um vídeo galera, primeiramente quero agradecer todos vocês que estão se inscrevendo, que estão acompanhando a gente, eu vou neste vídeo como está no título, eu vou mostrar para vocês qual foi o nosso faturamento, nosso faturamento aqui trimestral, porque todo mundo que é empreendedor sabe como que funciona, as empresas que trabalham trimestral, vamos imaginar que aqui tem empresa que trabalha trimestral, aqui tem uma linha aqui que é o prazo de 12 meses, tem empresa que trabalha aqui trimestral, tem empresa que é semestral, tem empresa que é de 12, então vamos imaginar que você trabalha, chega no final de 3 meses, passa 3 meses e você faz uma média, a soma do seu faturamento, da sua loja, da sua empresa, quanto que você vendeu, para você ter uma ideia de média quanto que você faturou por mês, e tem aqui semestral, às vezes chega ali todos os 6 meses, faz uma soma do faturamento e aqui anual, então galera, qual a importância de você trabalhar assim, que você pense a longo prazo, porque galera, quem é empreendedor sabe que a gente vive um dia após o outro, né, a gente vende hoje e amanhã a gente não sabe se a gente vai vender, então quando a gente coloca isso aqui, a gente acaba trabalhando bem, e às vezes, exemplo, o mercado é assim ó, tem dia que você vende, tem dia que o mercado cai, tem dia que você vende, 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 tem dia que o mercado vai cair, só que o que acontece, quando você pensa a longo prazo, você vai manter essa linha aqui ó, sempre trabalhando firme, fazendo marketing para você poder realizar a venda, não importa quantos dias você passa aqui, mas o importante é você, os dias que você está aqui ó, durante esse período né, então quando você chega aqui, o mercado vai oscilando né, você vende, tem dia que você está aqui, tem dia que você vende demais, mas o importante é chegar no final do ano, você estourar também, e o que que você faz, esses tempos que você ficou aqui em cima, você vai dividir né, pelos 12 meses, e você vai ter uma ideia de quanto que você faturou mensal, uma média mensal, então vai acabar compensando esses dias que você ficou aqui embaixo, ok galera, então esse pensamento é muito importante, pensar sempre a longo prazo, que você não vai se decepcionar, tá bom? Então família, a gente vai mostrar para vocês aqui o nosso faturamento né, de 3 meses, que eu vou mostrar para vocês, quanto que a minha loja faturou vendendo chuteiras, chuteiras, olha aqui ó, isso aqui também é muito importante galera, no final do vídeo eu vou mostrar para vocês o que que vocês precisam para poder estar faturando também, é isso aqui, então a gente vai aqui dar início a nossa, nossa soma aqui né, vamos somar, qual foi o nosso faturamento, eu mandei aqui, tá aqui, tá aqui todos os prints né, que a gente recebeu, aqui tem alguns valores aqui ó, exemplo aqui é com juros, mas eu sei o valor da chuteira que eu vendi para o cliente tá bom? E aqui tem os depósitos né, tem os depósitos aqui em todos os meses aí que a gente recebeu, que a gente trabalha chuteiras a varejo e atacado, tá bom? Esses aqui são grandes compras né, de clientes que compram no atacado, então a gente vai poder passando aqui para vocês também, nosso faturamento de 3 meses tá galera? Então a primeira aqui foi de 400 reais, 400 reais, 400, a segunda aqui foi 450, aqui o outro foi de 400 reais também, aqui foi 400 também, o outro de 400, 400, e agora aqui a gente começa os depósitos, 1.820, aqui foi 945, 45, esse outro foi 2.846, tá? Aqui foi 1.065, aqui 1.396, 1.450, e aqui o último foi 1.647, e aqui a gente vai ter a soma total de quanto que a gente faturou, então vamos somar aqui né, 400 reais, mais 450, mais 400, mais 400, mais 400, mais 400, mais 1.820, mais 945, mais 2.846, mais 1.065, mais 1.396, mais 1.450, mais 1.450, mais 1.647, deixa eu só confirmar, isso, então a gente teve um faturamento aqui ó, de 13, 13.219 reais, 3 meses, em 3 meses, então a gente pega e divide aqui galera, olha, dividido por 3, aí a gente tem uma ideia de qual foi a média que a gente vendeu mensalmente em 3 meses, vendemos aqui, 4.400 reais, é a média, quando chegar no final do ano, eu vou fazer tudo isso novamente, e vou dividir por mês, e vou ter uma média de quanto que eu vendi mensalmente, e qual é o nosso maior objetivo? É continuar trabalhando duro, para poder aumentar o nosso faturamento, né, disciplina 100%, e fazendo, procurando aumentar o nosso faturamento, tá galera? Então, tá aqui ó, vocês podem ver aí, se quiser somar, também, tá aqui, os números não é tão assim, minha letra não é muito bonita, mas enfim, tá aí o nosso faturamento em 3 meses, uma média de 4.000 reais, tá? E agora família, eu vou passar uma, o que que é importante, o que que vocês precisam para poder entrar nesse mercado? vou falar para vocês desse mercado, como que esse mercado funciona, então galera, a gente vive no país do futebol, no mundo do futebol galera, então, é, é, a gente sabe que falta pessoas, que falta pessoas para poder atender todo mundo, principalmente dentro do nosso país, no Brasil, é muita gente, a demanda de chuteiras, é muita gente, então a gente precisa de lojas, de mais lojas de qualidade, para poder atender todo mundo, porque é muita gente, todos os dias, são atletas procurando por chuteiras, comprando chuteiras, então a gente precisa de mais pessoas, tá bom? vendendo chuteiras de qualidade, mas o que que vocês precisam para poder vender? Primeiramente, vocês precisam, um fornecedor de qualidade, que entregue as chuteiras de qualidade, porque vocês tem que entregar uma chuteira de qualidade para o cliente que está comprando, porque não é fácil hoje, uma pessoa tirar 400 reais do bolso, né, na dificuldade que todo mundo vive hoje, 400, 450 reais, para poder comprar uma chuteira, e às vezes comprar uma chuteira que não é de qualidade, então isso não faz sentido galera, eu sou contra isso, eu sou contra vender produtos que não agregam valor, que não seja de qualidade, então o que que precisa primeiro? Compre chuteiras de qualidade, se você quer entrar nesse negócio, eu te vejo primeiramente você vender para um cliente, primeiramente compra para você mesmo, usa para você mesmo, faça um pedido com um fornecedor, encontra um fornecedor de qualidade, um fornecedor, e faça um pedido para você primeiro, utiliza a chuteira por bastante tempo, veja a qualidade da chuteira, testa, e após você comprar a chuteira e utilizar e ver se vale a pena, vocês pegam e criam uma loja e ofereça para o seu amigo, ofereça para o seu irmão, para o seu amigo, entendeu? E assim você vai criando a sua loja, mas primeiro você tem que ter a certeza que você vende um produto de qualidade que você usaria, que você compraria esse produto, entendeu? Então, o que que eu fiz? Isso foi o que eu fiz no início, eu comprei uma chuteira, antes de eu divulgar a chuteira para o meu amigo, para ele comprar comigo, eu comprei uma chuteira para mim e usei ela e gostei, gostei da qualidade, a chuteira é qualidade, né? Resistente, então o que que eu fiz? Não, agora sim, eu encontrei um fornecedor de qualidade, a chuteira é boa, eu comprei, eu arrisquei primeiro, eu coloquei meu dinheiro no primeiro, eu vi se valia a pena, porque se não valesse a pena, eu queria perder. Imagina você não souber se o fornecedor é de qualidade, você pega e indica para o seu amigo e ele acaba tendo um prejuízo, ele nunca mais vai confiar em você, entende? Então, eu fiz isso, então isso aqui é muito importante, galera, se vocês que tá aí tentando colocar qualquer coisa, né? Vender qualquer tipo de alguma coisa para alguém, primeiro faça isso, compre primeiro, use primeiro, arrisca seu dinheiro primeiro, para depois você indicar para uma pessoa. Então, isso que eu fiz, primeiro eu comprei, olha a chuteira, é qualidade qualidade demais, galera. Tem muitas lojas aí no Brasil, tem muitas chuteiras de vários preços, tem chuteira mais cara do que as minhas, tem chuteira mais barata do que as minhas, mas o importante eu sei que é a qualidade das minhas chuteiras, que eu conheço e eu utilizei elas e por isso que eu estou vendendo. Então, primeiro, vocês precisam de um fornecedor de qualidade. Se você que está assistindo esse vídeo, gostou, né? E tem interesse em estar abrindo uma loja e tendo esses faturamentos, eu criei um curso, um treinamento, né? Que está disponível aqui na nossa descrição. Não é obrigatório, não é obrigatório, tá? É só se você quiser, eu não estou aqui para poder querer que você compre obrigatoriamente. Não, é só se você quiser, tiver interesse em entrar nesse negócio e ter chuteiras de qualidade, vender chuteiras de qualidade que eu usei, né? E eu estou vendendo e deu certo, por isso que eu tenho esse faturamento aqui e chega no final do ano, isso aqui aumenta, aumenta, tá? Porque é, isso aqui é frequente, a gente vende muito, por quê? Os materiais de qualidade. Se você tem esse interesse, tem esse link aqui na descrição, garanta, lá eu ensino tudo, galera, ensino tudo, como que vocês fazem para poder comprar, né? Eu ensino as estratégias para você vender, eu ensino as estratégias para você poder crescer dentro desse mercado, como que você vai buscar clientes, né? O público-alvo e o final de tudo, galera, tem o fornecedor meu de qualidade, meu fornecedor de qualidade, o fornecedor que me fornece esse tipo de chuteira aqui, esse tipo de material, chuteira de qualidade, como vocês podem ver, e vocês terão acesso a esse fornecedor e vocês vão estar podendo fazer esses lucros aqui, ó. Se você tiver interesse em começar nesse negócio, clica aqui no link na descrição e garanta, tá bom, galera? Que vocês não vão se arrepender, eu tenho certeza. E eu estarei sempre à disposição, pessoal, segue a gente na nossa, na nossas redes sociais, rpimport04, tá? Do mesmo jeito que está aqui no nosso canal, também está em todas as redes sociais, tá bom? Então, é isso, galera, muito obrigado, deixa um like, se inscreva no nosso canal, que é muito importante, e tamo junto, se você tem interesse, vamos para cima, vamos comigo, que é o fornecedores, clica aí no link na bio, que você vai realizar vendas como essas aqui também, ó, ter faturamento dessa forma aqui, ó, porque hoje, tenho certeza que na sua cidade, você que está assistindo na sua cidade, tem um time de futebol, tem no mínimo 20 pessoas que jogam futebol, imagina se você comprar a lista de fornecedor e você divulgar para os seus amigos que você está vendendo, né? Você no mínimo vai realizar umas 5 vendas, e umas 5 vendas aqui, você já faz em torno de uns, quase um salário mínimo aqui, ó, dependendo do preço da chuteira que vocês colocam. Isso aqui, uma chuteira dessa aqui é de 400 reais, tem loja que vende de 430, tem loja que vende a mais, uma chuteira dessa aqui, na minha loja, é 430, mas tem loja que vende 479, 500 reais, então o lucro é você que vai decidir, é você que vai decidir, eu não coloco lucro para ninguém, você que vai escolher quanto que você quer ganhar, se 40 reais está bom para você, ok, se 400 reais está bom para você, está bom também, mas o importante é você vender, se você vender de mil, ou de dois mil, ou de 400, ou de 200, para mim não importa, o importante é a venda, galera, nunca perca a venda, valeu? Tamo junto!